O Banresul, banco gaúcho, público controlado pelo governo do estado e com acionistas, comemora neste dia 12 de setembro, 90 anos. Funcionários celebraram a data nas 517 agências da instituição. Para saudar seus 4 milhões de correntistas, o banco fez homenagens em confraternização no Salão Nobre da sua sede, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre. Destaque aos clientes jovens e a mais fiel ao Banresul, que fez questão de cumprimentar a direção do banco. Sempre quando me perguntam quanto tempo que eu estou no banco, eu digo que eu fui uma das fundadoras. Porque eu nunca vi, eu era jovem, porque eu tenho 99 anos. E estou quase junto com o banco. Foi um privilégio ser sempre atendida por essas pessoas, esse banco. Foi sempre muito bem administrado e atualmente eu tenho a impressão que continua muitíssimo bem administrado. Em sua mensagem, o presidente do Banresul, Luiz Gonzaga Veras Mota, destacou o vigor do banco. Moderno, eficiente e sustentável. No ano passado, seu lucro líquido foi recorde na história. Mais de um bilhão de reais. Atribuiu o trabalho aos seus 10.705 servidores. No primeiro semestre de 2018, o lucro chegou a 505,9 milhões de reais. Agradecer profundamente os nossos clientes por confiarem em nós, por estarem conosco, por serem nossos parceiros. E o banco sempre, na medida que pode, que é possível, retribui aos seus clientes com bons serviços, com bons produtos, em tudo aquilo em linha que o consumidor bancário está esperando de um banco. Um banco criativo, com bom atendimento nas agências, com bom atendimento amigável nos serviços virtuais que se oferecem, nos serviços de remoto, através da internet, através do celular e também presencial nas nossas agências. Eu acho que é uma simbiose na relação do consumidor e daquele que está prestando serviço e oferecendo um produto que é a responsabilidade de prestar um bom serviço e oferecer um bom produto. Obrigado.